Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar dos tipos de operação que vocês podem realizar, não só no Forex, mas em qualquer mercado, beleza? Seja a mina ali, operando HK50, mercado de ações, o vídeo de hoje vai ser bem informativo, porque depois do vídeo de hoje você vai conseguir encaixar o tipo de operação certa pro mercado certo, né? Pro mercado ideal naquele que você tá operando naquele momento. Como vocês sabem, né? O mercado de trade, tá? Que é o meu canal é de trade, beleza? A gente realiza ali mais ou menos três tipos de operações mais específicas, que é o day trade, aquela operação que a gente abre e fecha no mesmo dia. Então pra ser considerado um day trade, eu tenho que abrir essa ordem e fechar em menos de 24 horas ali, é considerado day trade. O scalp, né? Que pra mim é aquela operação de tiro curto. Pra mim, se você posicionou um take, já não é scalp, tá? Mesmo operando M1. Tem muita gente que acha, ah, eu tô operando M1, Marcelão. Tô fazendo scalp no M1. Cara, dependendo, se você tá operando M1, colocou um takezinho ali posicionado, aquela operação já vai passar a ser um day trade. O scalp, por mim, é aquelas operações mais curtas que você abre e vera no dedo mesmo ali pra pegar pouquíssimos movimentos ali, pouquíssimos pontos. E o que a gente chama aí de swing trade, que é aquela operação um pouquinho mais longa, né? Que pode ser aberta no gráfico diário, gráfico semanal. Você vai ficar ali 15 dias, 20 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses, nesse tipo de operação. O que você tem que entender? No mercado forex, o tipo de operação mais bacana, assim, que eu vejo que é mais lucrativa, né? Que é o que eu mais utilizo, é o que a gente chama de day trade. Porém, como todo mundo sabe, pra quem segue meu canal, já assistiu as minhas lives aqui. Eu não me preocupo em fazer um day trade no forex, eu me preocupo em realizar a operação, tá? Se ela vai ser um day trade ou não, eu não sei. 99,9% das operações que eu realizo no forex, elas são day trade. Por quê? Porque elas abrem e fecham no mesmo dia. Agora todas as peças se encaixaram. Mas eu não tô preocupado com isso quando eu abro uma ordem. O que você tem que entender? A questão da escala, macro pra micro. Eu, particularmente, eu acredito que seja impossível uma pessoa ter sucesso no mercado, seja operando gráfico M1, gráfico M15, ou até os gráficos maiores, sem olhar pelo mar. Eu acho impossível isso. Então, essa escala do macro pra micro, ela é muito importante pra mim. Então, eu vou dar um exemplo aqui agora pro forex. No forex, eu opero o gráfico semanal pra M15. Ou seja, eu faço o meu macro no semanal através da minha técnica, que a maioria de vocês conhece. Quem não conhece, tem muito vídeo aqui no meu canal do YouTube. É bem bacana, vocês vão gostar. Eu tô três anos falando da mesma marcação de xao FD. Dez anos com a mesma marcação de euro dólar. Porra, tudo isso? E isso, né, mostra a repetição que eu tô ali focado nessas paridades. Mas no forex, eu sempre começo o macro pelo semanal. Semanal pra M15, tá? A execução M15. A minha técnica, eu tenho uma junção de dois tempos gráficos ali, até mais. Eu posso colocar três, quatro, cinco tempos gráficos. Mas no geral, ali, os dois tempos gráficos são as barras, tá? Então, o meu macro começa no semanal. E o M15 é o meu gráfico de execução. O gráfico M15, ele é um gráfico intradiário. Mas, como eu disse, 99,9% das operações, elas vão finalizar no mesmo dia. Mas tem aquele 1% ali que pode não finalizar. Não é uma preocupação minha. Então, esse é o tipo de operação que eu realizo no forex. Marcelão, eu posso operar gráfico M1 no forex? Fazer esse tipo, semanal, uma escala no M15, puxar pro M1? Pode. Você pode, por exemplo, começar semanal, M15, semanal, diário e M1. Presta atenção numa coisa. Se você quer executar a ordem no M15, obrigatoriamente, ali, você tem que ir no semanal. O mensal vai dar uma distância um pouco maior, é viável. Mas, ele não vai te dar, ali, o take justo pra aquela semana. Quando você faz a marcação pelo semanal, começa o seu macro pelo semanal. Teoricamente, aquelas marcações, ali, de expansão que eu faço no macro, vão te dar os pontos ideais. Que o mercado vai trabalhar dentro daquela semana, o ping pong exato daquela semana. O que é o ping pong? Ah, bateu na linha do Equador, lá no M15, voltou dois níveis. Chegou, rompeu uma linha do Equador, lá no M15, continua a tendência. Pô, é assim que a gente utiliza. Eu utilizo o macro pra identificar padrões do Mico e executar as minhas ordens. Então, se eu quero realizar essas operações no gráfico M15, e pegar os melhores movimentos da semana, os melhores pontos da semana, eu não me preocupo em pegar os melhores pontos de... Eu tô visando da semana. Automaticamente, eu tenho que começar pelo semanal. Beleza? Ali, o maluco é brabo. Posso fazer diário, Marcelo? Pode. Mas o diário, você pode tudo, cara. Só que o diário não vai te dar a expansão exata que o mercado vai trabalhar naquela semana. É uma escala diferente. Agora, se você vai operar o gráfico M1, eu já não acho legal você começar o macro pelo semanal. Você pode tudo. Como eu falei, quem saiu pra falar que você não pode? Vai que nós tá descobrindo algum gênio aí, né? Eu não vou podar sempre, entendeu? O meu canal aqui, eu compartilho um pouco da minha experiência. Mas se você vai operar o M1, eu acho interessantíssimo fazer o macro, começar um macro pelo diário. Porque você tá preocupado com as melhores movimentações daquele dia. Então, você vai pegar ali a sua paridade, aquele ativo que você mais gosta. Ver o horário de volatilidade dele. E vai operar. M15 é a mesma coisa, tá? Ele vai movimentar geralmente ali no horário de volatilidade. Isso falando do Forex, tá? Então, você vai ter aí... Se você for operar o M1, bacana começar o macro pelo diário. Porque as marcações macro pelo diário vai te dar a expansão exata daquele dia. E nos próximos dias também, tá? E o mais importante, ele vai te dar takes mais justos. Pra você que tá operando o M1, ele vai te dar takes mais justos pra dentro daquele dia. A escala do semanal, ele me dá takes mais justos pra escala daquela semana. É só você lembrar disso. Por que os takes mais justos, Marcelão? Pra você não colocar um take muito distante e ficar buscando um alvo que é irreal e que não faça nenhum sentido. Muitas pessoas têm esse problema. Principalmente você iniciante, tá começando agora. Você vai começar no mercado e você coloca o seu take ali em algumas regiões que não fazem sentido algum. E principalmente também a questão de onde comprar, onde vender. Os melhores pontos de negociação da semana. Isso é o semanal que vai te dar pra executar no M15. Os melhores pontos de execução é do dia. Isso é o diário que vai te dar pra executar no M1. Marcelão, por que não diário pra M15? Porque o diário vai te dar uma escala, ele vai te dar a escala ideal pra você operar no M1 e buscar o take mais justo que seja no M1. Take de um nível, take de dois ou até uma linha adequador. Se você fizer, por exemplo, o estudo pelo diário e executar no M15, o M15 ele tem uma característica... Cara, pensa. Uma hora são quatro velas. Vamos falar que você pega ali o Shao ESD, né? Começa a operar o Shao ali até quatro horas da manhã. Geralmente eu levo o Shao até o meio-dia ali. Dez e meia eu já começo a diminuir a mão, né? Mas até meio-dia ali é tolerável. Quantas velas você tem ali do M15? Né? Então assim, pra buscar às vezes uma escala no diário, será que vale a pena o take na distância? O gráfico M15 ele é um pouquinho mais lento pra buscar essa escala no diário. Então ele acaba encaixando melhor na escala do semanal. Eu acredito que uma experiência própria, né? Analisando ali e olhando o mercado toda semana. Na minha opinião, o M15 ele vai te dar o time correto pra buscar aquele take ali no semanal. Ou seja, se você tá esperando um fechamento de vela a cada 15 minutos, cara, ao invés de posicionar um take de diário pra M15 com essa expansão, talvez seja muito melhor você buscar um pouquinho a mais de mono ali, já que você tá tendo essa paciência e buscar um takezinho ali de uma escala do semanal. Então é só uma opinião minha, porque eu acho que o semanal pra M15 ele acaba sendo um pouco mais lucrativo do que, por exemplo, o diário pra M15, tá? O diário vai permitir que você execute no M1 pra fazer as operações um pouco mais rápido, perfeito? E já que você tem a escala dos melhores pontos de compra e venda dentro daquele dia, por exemplo, utilizando a marcação macro pelo diário, na boa, você vai ter ali os melhores pontos de negociação do dia, as melhores regiões dentro daquele dia onde ele vai bater e vai voltar e vai fazer lá o todo o trabalho. Então é bem interessante fazer a escala, o semanal vai te dar na semana, então fica um pouco fora aí. Agora uma outra escala que é o que a gente chama de swing trade, isso é pouco utilizado no Forex, entendeu? Que são as operações que a gente entra ali pra ficar um mês, 15 dias, às vezes, dois meses, três meses. Eu uso muito desse estudo no mercado de ações aqui no Brasil, por exemplo, ou em outros países também. O que que eu vejo? Eu faço a escala de mensal, tá? Pra gráfico diário de execução. Então, por exemplo, quando eu tô ali e eu quero ficar mais posicionado pra um tempo determinado, eu começo o meu macro pelo mensal e a execução da minha ordem é pelo gráfico diário. Então por quê? Porque eu vou ter os melhores pontos que o mercado pode estar trabalhando dentro daquele mês, dos próximos dois meses, ou dos próximos três meses, vai depender do take. E o meu take, geralmente, eu coloco no gráfico diário, porque o meu alvo é ali, cara, pra um mês, dois, três, realizar o lucro ali nesse mercado, né? E sair fora, entendeu? E pensar em outro papel, e pensar em outro tipo. Então, dentro dessa escala, o que que vocês têm que entender? Pô, você vai supor que eu tô operando Forex ali. Na minha opinião, você tem duas possibilidades. Semanal pra M15 e diário pra M1. Ah, eu tô operando HK50, Marcelão. Mini contrato aqui no Brasil, que vocês gostam. Porra, gráfico diário pra M1 é escala perfeita. Mini contrato também, diário pra M1, German 30 e por aí vai. Ai, Marcelão, tô querendo comprar umas ações aí, Petrobras, Itaú. Quero comprar umas ações, Marcelão. Mensal pra diário. Então, se você lembrar disso, você vai poder operar qualquer mercado. Então, traz essa escala pra você que faz trade. É óbvio que existe outro tipo de operação. Mas o meu cara não é mais focado no trade, né? Então, pra você que gosta de trade, traz essa escala pro mercado que você pretende operar. E você tem que prestar atenção também assim. Mesmo operando o M15, ou operando o M1 no Forex, por exemplo. É importante você prestar atenção ali no horário que vai ter uma certa volatilidade, né? Nas suas regiões. Como que o mercado tá se comportando ali dentro daquela região. E aí você vai lá e executa as suas ordens. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo aqui. Hoje não teve tela, mas só o papo foi mais técnico do que qualquer cuspado no Brasil. Então, faz o teu, deixa aí, compartilha e manda pros amigos. Aquele cara que tá batendo cabeça no Lampson Binário. Aquele cara que tá batendo cabeça por aí nos cursinhos. Pra aprender Média Móvel, pra aprender Body Gear Band, pra aprender Estimul. Não, não. Esse cara que tá batendo cabeça. É um brilho cabeça-ongo. Press Act. O cara que tá batendo cabeça com essas porcaria aí. Traz ele pro canal e compartilha esse vídeo e começa a estudar. Valeu? Vamos que vamos. E até a próxima. E aí? E aí? E aí?